Motorista Transporte Público Balum continua a fuma ou engira com luz careta. Público Balum continua a fuma ou engira com luz careta. A fuma ou engira com luz careta é o impacto do passageiro Seluc em Moraz. Chefe do Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviário Interino, Superintendente de Polícia Antônio da Luz Ateten, fuma e a carreta laran no fato em público foi impacto para a Emanha Saúde. Também é nhe russa para o motorista transporte público Sira, engira com luz transporte, labilha fuma. Nhe argumenta, policiamento comunitário nacional, mas continua a socialização da lei tabaco. O motorista no estudante Sira e a capital dele, onde evita o fuma, cigarro e o fato em público no carreta laran. Depois, ida fala, mas russa para a carreta, mas russa para o motorista se labilha fuma. Também lei tabaco nem iha. Nenhum, a socialização, a parte de colegas e as mídias, a nós acompanhamos muito bem, a socialização, a parte do Ministério da Relevancia, a socialização, que até fuma, labilha fata em público. Sira-tá, é a carreta laran. Não, 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 não. Lei bando, tem que ter que lei bando. Também nem o aviso para o motorista se ira. Durante, conduz via público, leu microbe, táxi, bis, anguna, labilha fuma. Antes, na equipa conjunta, composto russa, Ministério da Saúde, Direção Nacional Transporte Terrestre, Aliança Nacional Controlo Tabaco, na Polícia Nacional Timor-Leste, Rolitaca Sticker e o transporte público roto. No nebo, no passezeiro, o motorista se ira labilha fuma e o fato em público no carreta laran. Jovenel da Silva, RTTL. Oi, de Los Betadouris, a-tuhéd a informação na Actuais, ou Factuais, que talua inscriva. Não, hane ganhe puto a notificação, ou de fós-commentari, ou de fós-commentari, ou faça tuta, em Mediacelo.